Toca xereca dela Vocês vão obedecer Desce na pica, desce na pica Deixando a buceta dele Desce na pica, desce na pica Nunca décie Desce na pica, desce na pica Deixando a buceta dele Desce na pica Vale com a toma Toma, toma Oi tomatoma, pai tomatoma, toma, toma, toma. Toma, thumas, certifica me caseta. Toma, thumas, certifica me caseta. Tô trying, senta, 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 na me caseta. S Olympia dasustering armώς mano langos. Sinta, 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 s E aí, budas e ostros do Mandela? Caralho? Canal Fuck! E aí, budas e ostros do Mandela? Caralho?